A minha história é de um homem muito triste Mal sucedido e sem sorte no amor O meu passado me condena a bebida Pois a querida que eu amava me deixou Na realidade abandonada o que hoje vivo Para o que sirvo é pra chorar e pra beber Sem esperança e sem acreditar em nada Vivendo as mágoas do passado sem viver Eu sou este homem jogado no chão Entregue a bebida, eu não tenho razão Ela me deixou, levou o amor E hoje eu sou assim, eu sou Vivendo sem ela, eu não tenho nada Sou um Zé Ninguém, um João sem palavra Ela me deixou, levou o amor Ao encontrarem por aí um homem triste Não discrimine, não maltrate sem saber O seu passado, sua vida, os seus motivos As suas dores, seus amores pra esquecer Pois a tristeza por amor muito judia Noites e dias que se passam a mercer Desta amargura, deste mundo de tristezas Vivendo as mágoas do passado sem viver Eu sou este homem jogado no chão Entregue a bebida, eu não tenho razão Ela me deixou, levou o amor E hoje eu sou assim, eu sou Vivendo sem ela, eu não tenho nada Sou um João Ninguém, um Zé sem palavra Ela me deixou, levou o amor E coitado de mim Eu sou um Zé sem palavra Eu sou um Zé sem palavra Eu sou um Zé sem palavra